Bom, vamos ver os dois lances mais polêmicos do jogo, ver se vocês concordam com, na verdade, o VAR, né? Primeiro lance, o gol do Santos, esse gol do Marcos Leonardo, foi marcado falta do Léo Batistão. A gente tá mostrando nos ângulos aí. Paulo Sérgio, foi falta pra você? Era pra anular o gol? Ah, deu sequência no lance. Ao contato, sim, você vê que ele usa o braço, né? Acaba deslocando o jogador do Palmeiras. Agora, não sei se é um lance pra você anular o gol, né? Poderia ter dado sequência como deu, aí foi pro VAR e o VAR via essa falta. Mas foi um lance que também o jogador do Palmeiras ali já tava batido e não é da sequência na jogada. Você não anularia? Não anularia. Chico Lange. Ah, foi pênalti, sim. Não, 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 aqui a falta do Batistão. Então, foi falta, sim, sem dúvida nenhuma, porque foi uma carga nas costas, né? Agora, eu pergunto, por que o juiz não deu na hora que viu? Pra que é que dá sequência ao lance? Mas é checagem de gol, tudo bem, né? A gente não pode levar com o Palmeiras de Juiz, dependendo do lance, tem jogador na frente dele, que é muito rápido, ele não vê o lance. O VAR vê, mas assim, eu penso que foi falta. Falta. Você daria falta, viu? Mas tinha o bandeirinho ali também. E você, Emílio? Falta claríssima, né? O VAR nesse ponto aí foi muito bem. Pra você, Marcelo? Falta, falta a boba, porque ele já tava desarmado já, não precisava ter empurrado. Então, a Mestre Alberto Helena, foi falta? Foi bem marcada essa falta? Foi falta. Agora, eu acho que essa regra aí, ela devia estabelecer qual é o tempo entre a falta cometida antes da jogada do gol, quantos lances tem que haver pra que ela seja marcada. Isso seria mais interessante, mas de qualquer jeito foi falta e dentro da regra atual foi bem anulado o gol. Ele já tava desarmado. Então, parece que a maioria aqui tem que... Até porque, Flavito, o Zé Rafael já tinha passado da bola, então não tinha necessidade nenhuma do Léo Batistão ter empurrado o Zé Rafael com as duas mãos. Era só ele dar o bote na bola e sair limpo com ela. Ele não precisava ter empurrado. Ele podia sair limpo com a bola. O outro lance é o lance do pênalti, que acabou culminando na primeira vez que o Zé Rafael perdeu o pênalti pelo Palmeiras, né? Em 24 batidas, ele só perdeu isso aí na 25ª. E aí, gente? Foi o... O Vega, perdão. O Vega. E aí, gente? Foi pênalti em cima do Marcos Rocha? Paulo Sérgio. Teve um lance desse, não sei se foi dessa temporada no Campeonato Paulista, que eu acho que foi contra o Palmeiras. Foi um lance... É pênalti. Pênalti. É pênalti. É pênalti, né? Nossa carga, né? Pênalti. Ele acerta o número 2 lá, ó. Pênalti. Também achei que foi pênalti, sim. Pênalti, Márcio. Foi pênalti, gente. Com certeza. Sem necessidade. Tem nem discussão. Ele não precisava ter feito isso. Ele já tinha saído da linha de fundo, já, o Marcos Rocha. Ele ia sair com bola e tudo. Ele ia sair com bola e tudo. E aí, Márcio? A minha dúvida, né, Márcio? Uma jogada bem corriqueira de jogo, assim, por que ele foi naquela fome, naquela velocidade nas costas do Marcos Rocha? Sim, foi pênalti. Mas por que ele não vai na velocidade na direção da bola? Vai nessa velocidade, mas na direção da... Não, entra na frente. Exatamente. Entra na frente. Mas é uma jogada normal que o zagueiro faz o quê? O zagueiro vai na bola e protege. É, protege. Normal. Não. Ele já deu um empurrão. Ele foi crente que ia ser ombro com ombro. Foi uma ignorância, não foi? Foi de uma estupidez. Ele priorizou o empurrão. Pênalti. Pênalti claríssimo. Pênalti, Márcio? Pênalti. Pênalti. Aliás, futebol, o pessoal vive dizendo aí, é jogo de contato. O único contato corporal que a regra pediu é ombro contra ombro. Mais nada. O resto tudo é falta. Não foi? Pô, o cara aí tá tudo, né? Nossa senhora. Parece um trem, né? Então, ó, é engraçado que o Luiz Schwab, se bem que tudo bem, o VAR corrigiu, mas esse pênalti eu acho que tava marcado até olho nu, né? Daria pra marcar olho nu. Entendi. Não, daria pra marcar olho nu. Se for o VAR que deu o pênalti. É, ele passou o batido. Bom, Márcio, e esse Palmeiras? Assumeu a liderança pra ficar? Ah, eu acho que agora vai ser difícil de perder essa posição, né? Eles têm um elenco forte, né? Eles têm muita reposição, o Alberto tem um grupo na mão, né? Isso é legal. Aquilo que eu falei, né? Ele mantém praticamente sempre o mesmo time, né? Raramente ele muda, mas quando tem lesão, força maior. E tá provado, né? É o time da América do Sul no momento, né? Agora que ele pegou a liderança aí, normalmente, eu sempre comentei até agora há pouco, que o brasileiro, normalmente, quando vira o turno, você começa a definir quem vai ser o campeão ali, né? Mas o Atlético Mineiro encostou agora. Já na oitava rodada. Ele e o Palmeiras na frente, eu acho que agora a briga vai ser do terceiro pra trás, né? É, os três têm 15 pontos. Primeiro o Palmeiras, segundo o Atlético, terceiro o Corinthians por saldo de gols. Mas a verdade é que tem dois dos três grandões lá em cima e o Flamengo ganhou o Clássico hoje no Rio de Janeiro. É, dois a um, virada. É, e aí, gente? São Paulo, grande chance de estar na frente também, né? Mas, ó, Flamengo, sabe o que acontece? Quando você vê uma equipe que dificilmente perde nas três competições que está ainda, que o Palmeiras está nas três competições, então dificilmente você vai ver o Palmeiras cair no Campeonato Brasileiro. Porque a regularidade do time é muito grande, independente dos desfalques de conclusão, de seleção brasileira, de convocação, o time mantém a qualidade. Não toma gol, né? Não toma gol, né? Exatamente, a defesa é consistente, o meio campo tem qualidade e o ataque é criativo. Quer dizer, esse tridente do time faz com que o time seja vitorioso em quase todas as partidas. O Palmeiras, se não me falha a memória, esse ano não perdeu ainda, se não me falha a memória. Perdeu, não, ele perdeu o Ceará, ele perdeu o Rejo, ele perdeu o Rejo, ele perdeu no começo do campeonato do Ceará em casa. Se você considerar, ele perdeu o São Paulo. E aquele jogo do Chelsea foi na prorrogação, só. Sim, mas você pode ver que no Campeonato Brasileiro já encostou, já passou o Corinthians, e você, em Paulo, Márcio, Chico, você acha, vocês acham que o Palmeiras vai cair de produção, se independente da Libertadores e da Copa do Brasil, eu não acho, até porque, tem elenco para as três competições. E outra coisa, né, Mille, a formação do Abel, ele já tem um grupo montado. A espinha dorsal. O posicionamento dos jogadores. Tem dois anos de trabalho, né? Não, tudo bem, mas o posicionamento dos jogadores fazem, isso é fundamental. Por quê? Porque sai um, ele põe o jogador na posição. Põe o jogador na posição, tem que fazer e cumprir ali o que foi determinado. E o jogador entra com essa cabuta. E uma coisa legal, Chico, uma coisa legal que o Abel faz, a gente tem que elogiar, o Flavito, é que o Abel, antigamente, ele gostava do 3-5-2. Como ele viu que o time dele tem muita qualidade no meio campo e no ataque, o que ele está fazendo agora, constantemente, ele está jogando com três atacantes. Como jogava antes. Ele bota o Danilo, né? Para fechar as coisas. Exatamente. Mas eu só queria fazer uma ressalva. Eu, se eu fosse Santista, hoje, eu estaria orgulhoso do Santos. Porque eu acho que o Santos, ele peitou o Palmeiras igual para igual. A derrota foi injusta. Foi injusta, foi injusta. O Santos deveria ter saído, pelo menos com um empate, pelo aquilo que os jogadores performaram dentro de campo. Houve uma proposta de jogo do técnico Bustos, os jogadores cumpriram essa proposta à risca. E, tecnicamente, o Santos foi muito bem. Foi superior. Muito bem. Foi superior. Aquele lateral esquerdo que era do Corinthians, e o Corinthians mandou embora. Bom jogador. É. Bom jogador. Bom jogador. Lucas Pires. Nossa senhora. Lucas Pires. Lucas Pires. Ele era do Corinthians, gente. E o Corinthians não renovou o cocarelho. E hoje precisa de lateral esquerdo. Não tem no Corinthians. Se machucar o Fábio Santos, só tem o Lucas Piton. E dentro disso... Olha, 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 só uma coisa. Olha que, antes do prêmio, olha que diretoria sem vergonha essa do Corinthians. Como é que solta um jogador desse? Tinha que segurar. Mas, enfim, vamos lá pro prêmio que a gente ganha mais. Mas, falando em Santos, dentro do que o Chico tava falando, o Santos, no jogo contra o Goiás, jogou muito bem. Perdeu o jogo, mas foi pra lá jogando de igual pra igual. No jogo contra o Ceará, também começou muito bem o jogo. E o Ceará tá complicando as equipes aqui de São Paulo, né? E nesse jogo também não merecia. Então, sempre ressaltando também que o Santos vem jogando bom futebol aí e tem a tendência do Santos a crescer durante a competição. Pra você ver uma coisa, Chico, o Rafael Veiga hoje jogou muito mal. Independente do pênalti, se é uma outra coisa. Mas também é Covid, né? É, exatamente. Ele tava Covid, tava quarentenado, quer dizer. É, ele devia ter ficado fora esse jogo. 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 E se você for pra provar, né? A bola vai entrar. Vai entrar. Agora, quando você bate reto, muito forte, ela não tem direção. Ela tem uma direção específica. É. Na chapada, ela tem várias direções. Mas aí você põe na conta da Covid. Agora, outra grande injustiça que aconteceu nessa semana foi o Fluminense ganhar de 10 a 0 e não se classificar, né? Essa foi uma injustiça. É, porque usou concorrente e ganhou o jogo. É, mas aí, pra você ver, e o Corinthians e o Santos, o Santos se classificou por causa de outros resultados, não pelo resultado que ele teve. E o Corinthians se tropeçou no Aves Red e o Santos passou na Sul-Americana e o Corinthians passou na Libertadores. Vai entender o futebol. É, o Palmeiras pegou a liderança pra ficar, pra manter e o Atlético Mineiro entrando nesse meio também aí. O Corinthians não consegue chegar mais, mestre. Bom, o Palmeiras chegou tarde demais, viu? Já era pra estar lá há algum tempo. Ficou rateando aí no início. E o Palmeiras é disparado o melhor time do Brasil no momento. Hoje até que não jogou aquele futebol que ele vinha jogando. Futebol eloquente, fluente, capaz de chegar muitas vezes a cara do gol e tal. Hoje até que o Santos, o Chicão tá certo. O Santos jogou muito bem. O Santos tá realmente tomando um rumo muito positivo sob o comando do Bustos, viu?